Alegre, dê olá para o vlog. Canda olá, querais! Dijem o olá. Cortam! O meu portão da eterna mocidade Diz a gente que é ser nobre e leal Meu perdão leva aos clubes da cidade Na história deu o nome a Portugal Oh campeão do teu passado Não ligo de onde vitórias têm igual O teu brasão abençoado É o teu porto mais um arco triunfal Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Oliveira, Oliveira, Sérgio, Oliveira O que é que estás nascendo de brinca? O golo logo abrês É importantíssimo Agora é manter o reino Era a situação iminente do golo Era a situação iminente do golo Serpa a minha paixão O poderáにな para ser campeão Olha... Obrigado. 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 Vai ser melhor! Vamos tomar a reação do cigarro! Ciclo do Real! Ciclo do Real Ciclo do RS! Ciclo do RS! Não sei! O que é que achaste aí do gol? Fácil! Aliudei nos propos! Isto é o segundo alaborto! Camisa logo de novo! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Sebe que dá a curtir! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! Tiquinho Soares! NOSSO NOSSO AMOR! Vem, vem! SEMBRE E TÁ O FIM rather than the end, says the word Eso is for to win! Go for that! GO FOR THAT! Tu és o nosso amor! Aleu! Aleu! É para cantar por ti, até ao fim. Tu és o nosso amor! É para cantar por ti, contigo, até ao fim. Tu és o nosso amor! Aleu! 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 E quem não solta é Lampião! E quem não solta é Lampião! E quem não solta é Lampião! Aleu! 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 Liguei a lanterna, caralho! E quem não solta é Lampião! Olha aqui a iluminação! 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 Lampião! Vem, Cacines! Vamos! Lampião! Lampião! E quem não solta é Lampião! Vem, Cacines! A ver! Seu divór! Força Portal! Força Portal! Força Portal! Força Portal! Força Portal! Força Portal! Allez! Ourcourcer número NEWそ billets! Força Portal! Ourcourcer número 4, O que é isso? Sim, tira-te a morte Tu és o que quer O que é isso? Força por na B e Ale Força por na B e Ale Força por na B e Ale Tu és o que quer Outra vez? Já não é corta Anteprime Aboi O que o que? O que é isso? Masa que a B e Ale Aboi Que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado, obrigado.